Fala aí galera, aqui é o William mais uma vez trazendo mais um vídeo da série Vocês Perguntaram, hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, vou respondendo apenas uma pergunta Provavelmente os próximos vídeos vão ser dessa forma, para ficar mais dinâmico, mais rápido E você que está procurando uma pergunta específica, já vai ser direto no assunto Não vai ter outros assuntos envolvidos, beleza? Então, nessa edição, hoje vai ser sobre caixa surround do Home Theater sem som Bom, o que acontece? Hoje em um grupo de Home Theater, o cara me fez essa pergunta E já tinham feito aqui, essa pergunta em outros vídeos Então eu vou responder para vocês agora Primeiro, esse caso específico é que as caixas estão funcionando Quando você faz o tom de teste nas configurações, ela sai som Mas na hora que vocês estão reproduzindo o conteúdo específico, não sai som de jeito nenhum Então eu vou explicar para vocês As caixas surround, elas não saem som sempre Quando você está utilizando um disco Blu-ray ou um DVD que seja em 5.1 São efeitos específicos que vão acontecer nas caixas traseiras Assim como a caixa central é responsável pelas vozes Os efeitos que se passam atrás do cenário do filme Vai acontecer nas caixas surround Então elas só vão se ativar quando tiver um efeito específico Justamente para você se sentir lá no ambiente Quando você estiver reproduzindo algum outro conteúdo Por exemplo, a galera que usa um console de videogame e ele não está configurado para 5.1 Ele vai mandar sinal estéreo para a televisão E a televisão vai mandar o sinal estéreo para o Home Theater Ou seja, só dois canais O que vai acabar funcionando apenas as duas caixas frontais E o subwoofer para se encarregar dos graves Ou por exemplo, uma TV Box também Provavelmente o áudio vai ser estéreo Então somente dois canais mais o subwoofer Aí o que você tem que fazer para que as caixas surround funcionem nesses casos específicos Vocês vão ter que ir na configuração do seu Home Theater Então eu vou mostrar para vocês já agora no meu específico da Sony Mas essa configuração provavelmente vai ter em qualquer outro Home Theater que você tenha Seja Philips, LG, Samsung O que você tem que ativar é que o Home Theater entenda Que quando chegar um sinal de dois canais Ele faça uma conversão para 5.1 E aí quando você estiver reproduzindo qualquer som Seja ele 5.1 ou não O Home Theater vai fazer essa conversão Aqui então no Home Theater da Sony Eu estou na tela de configurações Que é a primeira que tem a maletinha A gente vai descer até aqui em configuração de áudio Vamos entrar nela E vamos descer todas as opções aqui E a gente vai chegar aqui em configuração dos alto-falantes Primeira coisa que você tem que fazer Quando a gente selecionar padrão Já está ali o modo de organização que a gente usa A gente vai aqui em tom de teste E vai colocar em ligado O que o Home Theater vai começar a fazer Ele vai emitir som Espera aí, deixa eu voltar lá Ligado Ele vai emitir som em todas as caixas De acordo com o que está aparecendo na tela Então vai mudando lá Vai mudando a caixa Para você saber se está tudo posicionado certo Então o cara nesse caso Ele fez essa configuração E está saindo som na surround Mas na hora que ele vai assistir alguma coisa Não sai Então o que ele tem que fazer Aqui em configuração de áudio Tem aqui efeito de som E esse efeito de som é para quando você colocar um conteúdo Que ele for em dois canais E aí ele vai converter para 5.1 Para sair na caixa central Nas caixas frontais Nas caixas surround Subwoofer Todo o equipamento Beleza? Então aqui Nos da Sony A gente tem várias opções A minha favorita é a Sound Mode Que ele vai ajustar de acordo com o conteúdo que você está assistindo Mas tem as opções Dolby Pro Logic DTS Neo 6 Cinema DTS Neo 6 Music E os dois canais estéreos Se você não quiser que ele faça alteração nenhuma Ou você ainda pode deixar desligado Beleza? Então eu deixo sempre no Sound Mode Em alguns outros equipamentos de Home Tether O que vai acontecer? Às vezes não vai ter a configuração Na parte de configurações do Home O que você vai ter que procurar No controle aí do seu Home Tether É se tem equalização ou efeitos de som Uma das teclas vai ter esse nome, tá? Você vai pressionar Até que apareça o modo filme Ou o modo cinema Por exemplo Nos da LG Se eu não me engano é modo cinema Quando você coloca em modo cinema Ele simula qualquer áudio Então se você for ouvir uma música Música geralmente é dois canais Em quase 100% dos casos é dois canais Ele faz a simulação, tá? Então procura aí no seu Home Tether Que isso vai resolver o seu problema Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que tenha respondido A pergunta aí de vocês E a gente se vê no próximo Vocês Perguntaram Beleza? Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau